Nesse vídeo que agora estão postando em homenagem ao FNM, tem bastante fotos que eu recebo de gente que tem os FNM, algumas fotos eu peguei de entrevista, de revista, de site, e algumas fotos é de caminhão que é da nossa oficina que a gente faz serviço, eu recebo bastante fotos, vídeos de caminhão, é que eu não estou tendo tempo para editar também, daí às vezes nossa está cheio de serviço, desde chega de noite você está cansado e o vídeo às vezes demora um monte para editar, mas eu graças a Deus que uns dias vai sobrar tempo e eu vou conseguir editar os vídeos e vou estar postando mais vídeos, ele está corrido mesmo, por isso que eu não estou dando muita atenção, mas que Deus abençoe a cada um, bom dia que tudo dê certo, fui! Ei FNMzão, parabéns para o FNM, semana passada, dia 13 de junho, foi aniversário do FNM de 79 anos, em 13 de junho de 1942, inaugurou, criou vida a FNM, a FNM, nossa senhora, de lá para cá foi construído muito caminhão, triste que parou né cara, a produção agora, estão fazendo um elétrico aí, vamos ver qual que vai ser disso aí, mas nada se compara antigamente né, uma ótima quinta a todos! valeu, 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 valeu! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.